Se você gosta do estilo inglês, estilo cantro, estilo moderno, estilo clássico, aqui não faltam opções. Você viu que tem vários andares, são quatro andares de móveis em exposição aqui na Formato Móveis. Eles estão fazendo uma promoção sensacional em 12 vezes sem entrada. A primeira só em junho, quer dizer, você tem um ano para pagar os seus móveis e com muita qualidade, você pode ter certeza. Aqui esse andar tem várias peças de estilo cantro, estilo inglês, você vai encontrar muita opção em 12 vezes, tá? E conjuntos estofados, camas, bares, eles têm muitas opções aqui. Essa mesa, por exemplo, a mesa com tampo de vidro, tem a base com mogno e mármore travertino, você pode escolher o acabamento também das cadeiras, são seis cadeiras. Essa mesa de jantar, saindo por 12 pagamentos de R$ 124,00 nessa promoção. Fica muito mais fácil, né? Aqui esse conjunto também, inclusive esse aqui tem a pronta entrega, nessa opção de estampa e tem mais uma pronta entrega. São três peças, duas poltronas e esse sofazinho aqui, estilo beijé, que tá uma graça. Saindo por 12 pagamentos de R$ 115,00 na promoção, é o conjunto Verona, aqui da promoção da Formato. E olha, tem peças estilo cantro, você que curte esse estilo vai aproveitar, tem muitas opções pra você. Tem várias ideias diferentes pra você decorar aquele cantinho especial da sua casa com móveis de estilo e bom gosto. Aproveite, Formato Móveis e Decorações, essa promoção eles estão fazendo até sábado, dia 25. A loja tem estacionamento pra você fazer as suas compras na maior tranquilidade, escolher a vontade, ficar bem tranquilo mesmo. Segunda, sexta das 9h30, sábado das 9h30, sábado das 9h30, 19h e domingo das 10h às 18h. Aqui na Professor Francisco Morato, 1177, no Butantã, telefone 210-3613. E na Teodoro Sampaio, em 1465, em Pinheiros, telefone 883-5373. E ainda tem mais lojas da Formato, é só você ligar pra esse telefone e se informar. Você viu quantas opções? Aqui não faltam ideias pra você decorar sua casa inteira com muito bom gosto. Formato.